Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas dicas, na verdade uma ferramenta e uma dica que você tem que tirar, remover aquela data que fica no seu artigo e também você tem que mexer também em um lugar chamado link permanente que eu vou mostrar pra vocês aqui na tela do meu computador, mas antes de tudo, se você procura fazer um blog profissional com marketing digital, pra trabalhar com marketing digital, eu recomendo fortemente que você trabalhe com o HostGator desde quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, eu trabalho com o HostGator então eu indico pra vocês, o meu caso seria o de hospedagem de sites, o plano M, é o mais recomendado pra quem trabalha com marketing digital é bem baratinho, você paga isso aqui por mês e depois você tem que comprar um domínio por 50 reais, digamos assim, se eu não me engano e você paga apenas uma vez ao ano, então olha o valor que você paga por ano, sendo uma coisa muito assim, durante muito tempo então vai ser centavos por dia que você vai pagar do seu domínio então é R$14,39 por mês mais R$50 por ano então essa aqui foi uma dica que eu recomendo fortemente vocês trabalhar com a HostGator eu vou deixar um link aqui na descrição pra que você possa acessar esse plano aí e assim você possa estar adquirindo esse plano da HostGator e também comprando dentro da HostGator o domínio bom, aqui seria, vou mostrar dois plugins, um plugin é o WP Data Remover, esse aqui que você vai mexer o que você vai fazer, quando você instalar esse plugin, você vai ter que selecionar aqui, sem categoria essa sem categoria é porque ele vai também incluir a parte da sem categoria pra tirar a data que foi postado ele vai tirar de todos na verdade, bom, depois de você ter instalado o plugin no caso, se você quiser saber como se instala o plugin, você vem aqui, plugin, adicionar novo aí você coloca WP Data Remover WP Data Remover aí você vai verificar que vai aparecer aqui, é esse aqui tem um relógio aqui, aí você só faz instalar e depois ativar e não se esqueça de você estar também ticando esse campo aqui, sem categoria bom, passando pro próximo passo, você vai ter que entrar aqui em opções, ligações permanentes aqui pode estar escrito link permanente vou colocar aqui, link permanente vai estar assim, link permanente depois, quando você entrar nessa parte, você seleciona a estrutura personalizada você vai colocar esse código aqui que seria a categoria que ele vai colocar e depois vai ser o nome que você vai colocar no seu artigo, eu vou mostrar pra vocês aqui o editor, por exemplo, eu coloquei aqui teste, se eu colocar, por exemplo teste, teste, teste e você salvar ele atualizar sempre quando você for publicar alguma coisa, sempre salva como rascunho depois quando você tiver mesmo atualizado assim, você vai lá e coloca publicar ou atualizar porque aqui é atualizar porque já foi postado depois você pode colocar aqui vamos verificar aqui na verdade aqui só um minutinho guardar não esquece de clicar em guardar aqui depois vamos criar um outro artigo aqui vamos ver novo artigo depois essa parte que vai sumir teste teste, teste 3 vamos ver publicar vamos ver os artigos aqui teste, teste olha, vai ficar assim quando ele está sem categoria ele vai aparecer aqui sem categoria e o nome que você colocou aqui no título se você quiser mudar esse título você pode colocar assim por exemplo vamos lá como ganhar dinheiro pela internet provavelmente ele não vai atualizar aqui tá isso é muito usado pra você trabalhar com SEO são modos que você pode estar otimizando as buscas no Google que seria por exemplo palavra-chave ele vai ficar mais ou menos assim como ganhar dinheiro pela internet quando você salva pela primeira vez ele vai ficar assim mas como eu já salvei ele ficou daquele jeito então eu só mudo aqui ok e vai ficar assim diogomitsudo.com barra sem categoria e depois aqui vai estar a palavra-chave que você colocou dessa forma você consegue otimizar ele pras buscas do Google tá então isso aqui foi uma dica pra vocês estarem fazendo pra vocês alterarem lá na aí no seu blog então lembrando você tem que mudar a parte da categoria né se vocês entram aqui opções links permanentes eu vou botar link permanente você seleciona aqui coloca esse código esse código eu vou deixar na descrição tá pra que você possa só fazer o ctrl c e ctrl v e colar aqui guardar não esqueça de guardar salvar né depois ele vai ficar desse jeito dessa forma assim ele vai separar por categoria e por título tá ok bom esse aqui foi um exemplo pra vocês de como vocês trabalhar dentro do seu blog tá aí você escreve aqui dentro da da parte onde você escreve o seu artigo coloca a palavra-chave e tudo mais só que muitas pessoas ainda não tem esse conhecimento dessa parte de trabalhar de SEO também com a parte de links tá links permanentes dentro do WordPress então repetindo novamente se você procura blogs pra poder estar hospedando uma hospedagem boa custo-benefício e um domínio eu recomendo fortemente a HotGator tá que você possa adquirir esse plano M eu vou deixar aqui na descrição também tá e também que vocês possam tá comprando o domínio aqui dentro também vamos ver a domínio você vai aqui vamos colocar aqui Diogo Mitsuda teste você vai fazendo os testes você procura aqui faz pesquisar você pode colocar tanto .com.br ou .com o meu tá .com vamos ver se Diogo Mitsuda .com.br está disponível está disponível também se eu colocar .com você vai verificar que não vai estar disponível porque eu comprei esse domínio então por isso que não vai estar ele varia os valores aqui tá pessoal .com.br ele vai variar de R$26 na verdade está em promoção na verdade lembrando eu falei R$50 ao ano mas na verdade é R$26,99 ao ano então é muito barato imagina você R$26,99 eu vou ter que fazer esse cálculo 360 dias olha dá menos de R$10 por dia é coisa assim é mixaria então são coisas que você tem que também observar que é um investimento para o seu negócio você vai pagar agora R$26 porém você vai ter um domínio durante um ano inteiro para você estar utilizando lembrando que você vai ter que pagar isso aqui mensalmente R$14,39 porque é o plano onde você vai hospedar o seu domínio dentro da HostGator tá ok bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que eu tenha mostrado uma dica uma ferramenta e uma dica para vocês puderem publicar no seu blog e assim você ter sucesso com marketing digital marketing de afiliados e se você gosta desse assunto de marketing digital marketing de afiliados e negócios online que você possa estar se inscrevendo no meu canal nesse botãozinho vermelho aqui ou aqui embaixo também se você gostou desse vídeo se eu te ajudei também já deixa o seu like também e também se você tem alguma dúvida referente a marketing digital ou até mesmo sobre planos aí da HostGator ou o que eu faço para poder vender na internet deixa aí seu comentário sua dúvida que a gente pode estar batendo um papo é só deixar aqui nos comentários bom então fico por aqui espero que tenha ajudado você um forte abraço Diogo Mitsuda fique com Deus tchau tchau Tchau